Música Vamos lá, vamos desligar Quando eu comprei estava 2 mil e pouco Estava 2 mil e pouco Pra Cran e Big Ana 2 mil e pouco 20 agora voi Acha 8 Como A Número 1 do Nordeste, com uma oportunidade espanhada por todo o estado de Aladua. Você é sempre mais um apaixonado, realizando seu sonho de verdade. Conheça também a Honda D, o novo conceito para realizar seu sonho na Honda Red. Honda D, máquina de almas treinadas Honda, a Fluxiga Moto. A Número 1 do Nordeste, apresentando em mãos as melhores facilidades para você realizar seu sonho e adquirir o motor da Honda Red. A Número 1 do Nordeste, apresentando em mãos as melhores facilidades para você realizar seu sonho e adquirir o motor da Honda Red. A Número 1 do Nordeste, apresentando em mãos as melhores facilidades para você realizar seu sonho e adquirir o motor da Honda Red. A Número 1 do Nordeste, apresentando em mãos as melhores facilidades para você realizar seu sonho e adquirir o motor da Honda Red. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.